Quero que me escute, tenho tanto pra falar por cê, porra, venho de virtude Celha de madeirite eu já trampei na boca E muita gente vê a gente conquistando o mundo E não entende, nós é gente que... Celha de madeira, macio, me fortalece Celha de madeira 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 Que disporganizada C'est convencido Cidade A rima aqui é da rua, tá ligado, tô aqui tranquilinho Tá botar de Deus, pitbull, Deus vira lata por mim Tá ligado a rima na sessão, hoje nós tá aqui no Itaquerão Mas esses querem idiota, tem o gaviota e tem o gavião E o gavião, não sei, são urubu, nós é diferente, nós é x do morro Essa é a diferença, você é vira lata, eu sou estilo cachorro Então mano, acho, turma, da minha frente você é turma Paga de panu, clipe de agarrar, mas você se mano Rima muito, mas com respeito Como que eu faço, vai ser improvisado, sabe que é o legado Rimando agora, essa é a disputa, no final das contas eu já tô na luta Já ouviu o meme, cachorrinho, filhada Mas mano, sempre com respeito, não, que é guio, já tá dentro da construção Que eu faço, porque não é pesado nessa vida Sua cabeça tá no caixão Calma que eu quero, vai latando, você não tá entendendo Porque no final, você não é completo Na verdade o Derek já batalhou, mas é o nosso trio que é o jogo de fato Isso você nunca vai pegar, eu vou te corrigir agora Nós já tá na luta, porque nós é o moleque de SP O tempo, caô, rima porra nenhuma Muito melhor do que esse trio Que fala que é zica, só que não se identifica E o seu fã todo retardado, nunca tá a mil Sem maldade, meu parceiro, eu vou te falar uma parada Agora, por isso que você já sabe, dá uma pancada E você só veio, porque faltou outro Porque senão a sua cara que nem tava Mas, você já tá entendendo Você tá se fudendo, porque você é esse como O beat é da Ramparty É pra tudo, é pra tudo Mas agora você se fode, eu dei um zoom O beat é pra que dum-dum E aqui quando a batera é da Leste, mexe o bumbum Ele mexe o bumbum Aê, aê, ó As ideias aqui desse maluco Na moral, ele tá chapando Aí ele fala aqui do meu parceiro Mas é ele que está rebolando Acho que esse cara não faz aqui poesia Eu tô na correria Eu quero ideia, eu quero conceito Se quer mudar balançando, vai pro Rocha Bahia Vai pro Rocha Bahia Mas, irmã, você não faria Até agora você não arrima nada Você falou que o flow do cara é ruim Mais padrão do que o ninho da quebrada Mas sem maldade eu passo trap Porque esses cara na minha frente são mongol O seu flow é quadrado O meu é diferente Desce redondo em dois gols Ó, gente, cês tá vendo isso aí, mano? O trio que só rima um Cês pegou a visão Esses cara é comum Eu sou raquinho Eu não rebolo o bumbum, não Mas tá ligado? Rap revigora Os dois é a mochila Sobe nas costas do Black Panther Nas costas e vai embora Ai, não deu grito Isso que eu não tô entendendo Calma aqui, ó Cada mano Ele tá rimando E o outro não tá vendo Nessa coisa agora Ainda improvisando Calma aqui Vou matando Nessa rima Eu vou improvisando No Black só rima O homem de vocês E vai Calma aí, tá faltando Tá faltando que o parceiro Sem maldade não caminha Sem maldade agora Você vai morrer na linha Tá ganhando Mexendo o bumbum O Black Panther O Black Panther E aí O Black Panther Por isso que agora Eu vou você Não tá ligado Que agora Eu vou fazer No verso Que isso é presepada Você mete má Na improvisada Você só decora No final Rima nada Perguntar se o Black Panther O Black Panther O Black Panther É sequela Por isso que eu O Black Panther Eu sou a voz da favela Venho desse jeito Você é o único MC Que toma um Fora dela E você falou que eu Tava rebolando A conquista você não alcança Isso daqui é baile da leste Bandido não dá Só bandido balança Bandido balança É verdade Tá ligado A gente elabora Mas a vida aqui É difícil Ela tá tirando Dica tudo maloca Aí todo mundo ouviu O menor Bebendo Olha a sua idade Fala aí a verdade Você não bebe Você ainda tá jogando futebol Feio demais Não dá nem patinha Ouvi Você mais ainda Mas tá suave Eu falo aqui O cachorro tava latindo Aqui Você viu isso agora Só que esses caras São espanto Assombração Que até o cachorro Foi embora Até os cachorros Foi embora Eu faço meu Vistar e dá hora Você sabe que Essa é a minha hora Você falou que os Carroxu Foi embora Aí parceira Essa é a praça Os carros É mero Foi embora Só sobrou Os pitbull De raça Mas na plateia Tem vários moleques Que tá jogando futebol Muito melhor do que Você ir pra boca E ser um peixe Que é buscado pelos olhos Calma Não fala Na minha vez Porque agora Rima no Nós já tá aí no caminho Nós é o Corinthians Nós é o Gabriel Ele está mais com o seu amigo Vai ficar só no cheirinho Eu fiquei no cheirinho Com a morena No pescoço dela Que nós não ramela Sabe esse improvisado Eu vou no caminho Eu prefiro andar sempre no cheirinho Do que vim andar cheirado Essa pinta parceira Você vai dar destaque no improvisado Essa pinta agora meu aliado Eu não vou colocar meu nariz onde Eu não fui chamado Mas ele tá falando Que o merda Que o Mateuzinho Tá tomando Misco Depois ele veio falando Achando ruim Que ele jogava futebol Mas você lembra Que a rima que eu falei Ele é um emice comum A diferença O Mateuzinho Joga futebol Você joga o bumbum Que isso Mais barulho pra essa batalha Que isso Só rima brava Vamos lá pra votação Aí atenção pra votação De quem começou Pra quem terminou Barulho pro trio da batalha do Carrão Diferentemente Mente, mente, mente Barulho Quem gostou Das irmãs do trio da batalha do Helena Pela plateia Helena Jurados 3, 2, 1 2 a 1 Batalha do Helena Certo A parada 1 É só a emicis 1 a 0 Batalha do Helena Mas aí Tudo que vai Volta E o que vocês querem ver Sante Então já levanta a mão Vigeral, Vigeral, Vigeral Vigeral, Vigeral Vigeral Aê família Vem com a mão pro alto É em geral Não grita essa prisão Você tem duas opções Com que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vigeral 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 Agora vai pitar lá em cima Iaguinho Para de falar na minha vez Você manda rima Aí sem maldade Iaguinho agora tá metendo louco Regamando pra caralho Mas tá vencendo Chora mais que tá pouco Eu peguei a visão Eu prefiro rimar pouco Meu parceiro do que ficar nas costas do meu amigo Só você tá rimando Esse eu proceder Vai se fuder A ironia mais grave Foi o jurado votar em você Não, é porque eles não mandaram rima Isso que nós podíamos entender Como que agora nós não arrima Ele quer me rimar Agora não tá na luta Nosso tio ganhou o primeiro E se rimou Porra, meia, rumba Cala sua boca se costuma Tá ligado na fronteira Por isso vou na missão Quando você fala que você é dica Nem gente é típica Mano, você nunca me chega na confusão Você acha que isso é dica Só que você é ramelão na missão Iaguinho e vou porra nenhuma Que legal Você também não Só eu que tô rimando Eu sou um jovem que vim do game Só eu que tô rimando E aqui, hein, caralho Vá pra mais que tá seco Eu vou fazer diferente Eu sou singelo Se ele soltar o meu soco Ele deixa você manter Ae, não é prova de bala Nós revelamos com o microfone Porque nós faz a rima Não banha não Que nós é sujeito homem Você falou que quebra meus dentes Você é um arrombado Se o Black Panther Está na piscina O Matheusinho já morre afocado Mas não era ele Que estava aqui babando Toda hora falou do Black Panther Essa parada Não está improvisando Calma Que meu vitória Aqui é abalante Ele jogou o bumbum Mas foi para o Black Panther O que é isso? A gente ficou gaga 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 Ou seja, ele me louca Antes de rimar Tira meu pão da sua boca Ae, tá suave? Ae, maluco, a gente repara Ele falou tanta merda Que eu percebi Que até o bicho para Ae, parceirão Você não entende? É o som do longo Black Panther Geral sabe Você não passa de um menino longo Para o bicho para o branco Sem maldade Isso é um voto O que você chama de serbido Calma no culto Busca a rima ruim Isso que fazes dizer Ia chamar de puta Mas eu respeito mais ela Do que você Ae Isso tá errado Então agora eu sou cria Eu sou favela Eu sou função Eu sou hip hop Periferia Vocês falam que jogar o bumbum é errado As crianças delas Aí passa Pão no cu do Black Panther Que pau no cu da homofobia Mas em que momento nós somos homofóbicos Mano, esse que é foda Ele quer julgar todos os interiores Ele trava na sua pente Porque hoje ele já mandou mal Ele é gaguino, ele perdeu Por hoje é tudo pessoal Eu lembro a correria Que nós fez pra poder levantar o movimento Nós indo pra batalha Sem ter premiação Mesmo sem ter um sustento E essa aqui é a parada parceiro Por isso que eu fiz minha missão E olha só Três crianças falando putaria Essa é a nova geração Nossa, ele quer me comprar Mas eu sou quadrilha do Kix Quem que é você arrombado Irmão badala da Netflix Sinceramente eu não rio até Não sou homofóbico Só que eu não vou te comer Não, não moral, não moral mesmo O bagulho você fala isso aí na parada Você acha que é dessa forma Que conclui a sua caminhada Tá ligado parceirão Por isso que a gente compõe E quando você julga outra pessoa Não significa que se impõe Aê, Batalha da Leste Carilho pra Batalha Aê, bagulho é o seguinte, família O que aconteceu, meu parceiro Andrade Vamos aí, de resumo, certo? Vamos conversar Eu vou dar o papo pra vocês Vai pro terceiro direto Vai pro terceiro direto Vai pro terceiro direto Aê, levanta a mão Aê, levanta a mão Aê, tem que ser geral, mano Se não for geral não funciona Dica e dama, porra De novo, de novo, de novo, de novo, de novo Não adianta falar, eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Oh, 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 oh Tem que parar, tem que parar Tem que parar, tem que parar Oh, 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 oh Vamos pra cima, certo? Aê, 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 aê 3, 2, 1 Aê, tá ligado? O C, ele tá aqui Fazendo um verso com compreensão Diferente desses carinha Que não fala nada de informação Eles querem falar logo Essas besteiras Tá ligado? Representa a favela Tem os caras que falam merda E nasceu para morrer nela E tem cara que não rima nada E não merece nada Vai ser maldade E os três são sujeito Sujeito a paulada Vai ser maldade Eu falo baseado em fatos reais Todas as caras vão pra trás Pediram o terceiro Sem tão querer um apanhar mais Cê viu a hipocrisia? Tipo o Erraderix ou Belix Vai dar paulada em alguém? Irmão Batada Série Netflix Aê, cumprida Esse é o Spanko A gente é inteligente A hipocrisia Não é pega no gancho Ele pode vir e pega no gancho Ele falou que nós é merda Você vai subir no tanque barranco Porque o cara faz R.A.B Onde ele já vai te bater Cê não é adubo Cê não rima tudo Eu tô uma merda Que paga a bosta do cachê Que bom que você admitiu que você é um merda Acho que todo mundo percebeu essa parada Aqui por causa que ninguém tem a mente lerda E sabe qualquer parada, mano Por isso que agora sabe na primora E você nem é um merda Porque merda vira adubo E você nem serve pra isso agora Mas eu mandei na disciplina Maior que tu na sua volta Foi usar minha guima Falar de irmão Batada Cê vai pagar pra moeda Tá vendo essa madeira, otário? Molhado, não quebra Aê, parceirão, tá ligado? Eu vou rimando aqui na caminhada Madeira não quebra quando tá molhada Eu vou fazendo na levada Mas tá ligado, parceirão Vai dar madeirada de uma coisa que eu sei Eu tenho pé para correr Não fala que eu errei Ele fala isso hoje em dia E esse é quem? O mini-crack do Nando do Sintonia Mas agora eu vou te acertar com o projeto Nós é merda Tem utilidade em solo e fértil Faço rap e vou constar Ele manda se fuder Eu mando se educar Aê, Black Panther Você só rima, só grita os irmãozinhos É tipo a Xuxa, Black Panther Vem só um só pra baixinhos É porque o meu olhado não quebra Ele é o Nando Sintonia Então não ia comprovar essas ideias Porque hoje eu vou matando Sabe que agora você já tá vendo Ele queria entrar na caminhada Põe o boot no pé e sai correndo Mais hora Eu fiz isso só que de chinelo Fui para as batalhas E percebi que eu era capaz de ganhar Várias de dois a zero Mano, você vai cobrar quem? Sem maldade, você fez feio Vai cobrar dia a dia da escola Porque não pegou da história do recreio Eu não sei se fogue eu Por isso que eu vou rimar Deu mato se comprometeu Black Panther deu swag Isso você nem entendeu Eu que sou menor de idade E você é menor que eu Entra na caminhada Isso daí não é comigo Eu prefiro fazer improvisada Então parceiro, escuta o que eu digo Sabe por quê? Eu fiz aqui tudo na calminha Não vale mais um beat Uma caixinha do que droga Dentro de uma sacolinha Eles são menor Mas isso faz parte Que esse tamanho não entra Nem no carrinho de bate-bate Mas eu entendi A vestimenta é diferente O trem de amarelo Amarelou na minha frente Da hora seu show Aê meu parça E mando agora Esse é o que eu cc Pequeno aqui Eu não entro no carrinho do bate-bate Mas entrei na cena e fiz acontecer Alguém viu acontecendo? Porque até agora Eu acho que eu não tô vendo Mano Sabe agora Cê não manda bem Só tem dois anos E me segue Porque o terceiro Eu não vi ninguém Eu tô te vendo Mas não tô vendo o seu talento Por isso que eu vou mostrando Que é zero de argumento E quando você rima Sempre vai ser percate em tempo Isso é maldade de parceiro Sua rima é só hipocrisia Ele começou a rima Nada Quando eu disse que não podia Só o rima dos caras E aí é o barulho pra essa batalha Só o rima dos caras Só o Aê Aê por ordem de rima E pra ouçar A atenção pra votação Muito barulho pra batalha do carro Diferentemente barulho Quem gostou das rimas do trio do Helena Pela plateia Prio Helena Jurados 3, 2, 1 É isso família Prio Helena Próxima fase Dá um salve do carro Barulho Muito barulho pra batalha do carro Aí família Só Dá um salve Firmeza Batalha do Carrão Sia